Quem passava por essas três pessoas carregando móveis e eletrodomésticos achava que era uma mudança fora do horário permitido. Mas, na verdade, eram criminosos fazendo o limpa num apartamento de luxo. Tudo começou com um contrato de locação fraudulento. A senhora Lavínia Nogueira de Lima, ela teve contato com o anúncio de uma locação de um imóvel de alto padrão aqui na nossa região do Parque das Laranjeiras. Eis que, no final do mês de fevereiro, início de março, foi então aceita a proposta. E essa locação, então, foi elaborada o contrato, feita vistoria prévia. E, no dia 3 de março do corrente ano, ela, então, recebeu as chaves do imóvel. Recebida as chaves do imóvel, ela, então, facultou o ingresso e moradia do senhor Alexandre Francisco Braga. Ele era, efetivamente, o residente, o morador e, consequentemente, o responsável direto e imediato pelo imóvel e por todos os pertences nele contidos. Para ter sucesso na aprovação do contrato, a Lavínia usou um documento falso de um policial militar. Ao se perceber que não tinha qualquer negativação em nome desse policial militar, ao se perceber que se tratava de uma pessoa que tem um vínculo lícito, estável e que tem uma renda compatível e capaz de arcar com o despenho da locação, obviamente que o cadastro foi, portanto, aprovado e o contrato foi elaborado. As assinaturas desse contrato foram coletadas a partir de meios e recursos digitais, foram por um protocolo digital. Então, necessariamente, a pessoa que teve contato direto com a imobiliária foi apenas a senhora Lavínia. Nessas imagens, três pessoas não identificadas aparecem descendo do carro após as oito horas da noite do dia 21 de março. Eles entram no imóvel com as chaves e começam a retirar objetos, móveis e eletrodomésticos. Cama, geladeira e até móveis planejados foram desmontados e levados. Na listagem que a imobiliária fez, constam ao todo 35 itens furtados. Além dos que foram registrados nas imagens, os criminosos ainda levaram máquina de lavar, duas televisões, três aparelhos de ar-condicionado, cortina, aspirador de pó, churrasqueira, lixeira, copos de vidro, travesseiro e até um amassador de alho. A ação dura quase três horas. Eles se utilizaram de uma autorização indevida, já que eles tinham tanto as chaves quanto o controle repassados por Alexandre. E lamentavelmente retiraram diversos dos pertences da vítima, totalizando um prejuízo hoje calculado em torno de 40 mil reais. E foi uma reclamação dos vizinhos por causa do barulho tarde da noite que o condomínio percebeu que algo estava errado. Os condomínios, então, acionaram a administração do condomínio. A administração do condomínio, então, interveio. E aí é que vocês vão perceber, inclusive pelas imagens, que um porteiro, assim como outros funcionários, intervieram para que cessasse exatamente aquela mudança, já em avançado horário do dia 21 de março do corrente ano. Então, foi exatamente a partir da intervenção, não só de moradores, mas da própria gestão do condomínio, que foi cessada a ação delituosa. A administração do condomínio, a imobiliária e a dona do imóvel perceberam o que tinha acontecido e acionaram a polícia civil, que passou a investigar o crime. Para a polícia, não há dúvidas de que Alexandre é o cabeça desse esquema criminoso. Ele foi localizado 20 dias depois do crime, chegou a ser levado para a delegacia, onde prestou depoimento, mas foi liberado porque não havia flagrante e as investigações ainda estavam em andamento. Agora, com o inquérito concluído, foi pedido ao Poder Judiciário a prisão preventiva de Alexandre e de Lavínia. Alexandre já é um conhecido da polícia e, segundo o delegado, continua praticando o mesmo crime. Nós estamos fazendo questão de divulgar e de difundir a imagem do senhor Alexandre, porque nós já temos notícia de que há, pelo menos outras quatro investigações, além da nossa, em andamento em outros locais da cidade. E nós também temos a tranquilidade e a segurança em saber que ele tem praticado não crimes da mesma natureza, como também outros assemelhados. Exemplo disso é que ele, antes, inclusive, da soitiva, no final do mês passado, ele havia sido preso, inclusive, pelo crime de receptação. Receptação essa de um aparelho de ar-condicionado de alto padrão que ele estava tentando passar adiante. O delegado faz um alerta para quem aluga imóveis de forma particular e por meio de imobiliárias. Se colete a assinatura, vá ao cartório, reconheça efetivamente a firma daquela pessoa, e tenha destacadamente o contato direto, porque esse caso presente, tudo praticamente foi feito por via de aplicativo de mensagem, houve um contato mínimo direto entre a senhora Lavinia e a imobiliária, mas foi somente ao tempo da entrega de chaves e ao tempo de uma entrega de uma ficha cadastral ou outra, que já havia, inclusive, sido preenchida. Lamentavelmente, com dados falsos. Infelizmente, de um colega nosso, policial militar do Distrito Federal. Tchau!